Olá, sejam bem-vindos ao canal Tudo Sobre o Japão. Nesse vídeo iremos falar sobre o carnaval no Japão. Se você gostou do assunto, já deixe o seu like e se inscreva no canal. Antes de começar, uma dica rápida. Se você quer aprender japonês na prática, vou deixar um link na descrição pra você. O carnaval no Japão surgiu em 1981, no bairro de Asakusa, em Tóquio. O desfile de carnaval ocorre todos os anos, no último sábado de agosto. Ele é conhecido como Asakusa Samba Carnival. O desfile das escolas de samba acontece em um pequeno quarteirão do bairro. São aproximadamente 26 escolas de samba, divididas em duas ligas, contando com 4.500 sambistas. Uma curiosidade é que os nomes das escolas de samba são quase todos em português. A primeira escola que irei mencionar é a Grês Bárbaros. É a atual campeã de 2019 e é a que possui mais título. Ela foi fundada em 1980 por um peixeiro chamado Shigeo Takahashi. A segunda escola de samba é a Grês Liberdade. Ela foi fundada em 1991 por um grupo de sambistas de Tóquio que estavam insatisfeitos com a sua escola atual. A decisão representou uma mudança radical como ao que queriam mostrar na avenida. Liberdade. A passarela do samba não tem arquibancadas, camarotes, praça da apoteose ou ingressos. Fica na avenida Kaminari Mon, no bairro de Taito. Nela está localizado o principal templo budista da capital, o imponente Sem Sodi. No dia do desfile, o templo é cercado por sambistas fantasiados transformando a paisagem ao redor em um festival de cores e tipos. O festival atrai cerca de um milhão de pessoas no mundo inteiro. O carnaval desperta os sentimentos mais verdadeiros, espontâneos e alegres. Por isso, essa folha anual deveria ser repetida durante o ano todo para fazer a nossa vida mais colorida, simpática e feliz. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo com seus amigos. Obrigada por assistir!